Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um pão de queijo 100% mineiro Receita original tirada lá da roça, viu moçada? Receita mais mineira do que essa você não vai encontrar em lugar nenhum É muito, é muito gostoso É super corrente por fora, hiper macio por dentro Dei certeza que qualquer um vai ficar com água na boca Então já vai sentando o dedo nesse lá que deu um trabalhinho pra fazer esse vídeo, hein? E se você aí é novo no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo Combinado? Agora chega de falação, vamos pra essa gostosura Primeiramente, me desculpe pela voz, meus amigos Mas é porque a minha rinite tá atacada, viu? E eu não quero deixar você sem receita Então por isso você me desculpe pela voz, mas vai ter receita hoje E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um pão de queijo 100% mineiro Eu sei que existem várias formas de se fazer pão de queijo, né pessoal? Só que essa forma aqui eu aprendi com as doninhas que fazem aqui no interior de Minas, tá? Geralmente essa receita de pão de queijo, se você for pro interior, é essa que você vai comer, tá? É uma receita 100% mineira de pão de queijo que é lá da Roça, tá? Então não tire o olho da tela que você vai aprender a fazer um pão de queijo original Autêntico aqui de Minas, tá? Então, pra começar, nós vamos colocar aqui dentro de uma vasilha água Aqui eu tenho água, água normal da torneira Ou do filtro, se você preferir E aqui nós vamos colocar óleo E o leite E nós vamos levar isso aqui pra ferver, tá meus amigos? Porque nós vamos escaldar a nossa massa Vocês vão ver, tá? Então eu vou levar isso aqui até o ponto de começar a ferver Enquanto a nossa mistura tá lá no fogo, fervendo Nós vamos começar a preparar os nossos polvilhos E essa etapa aqui é muito importante, viu meus amigos? Pra poder fazer esse pão de queijo aqui mineirinho Nós vamos precisar de dois tipos de polvilho O polvilho azedo e o polvilho doce O polvilho azedo, ele vai dar aquele miolinho mais mole, sabe? E vai dar aquele sabor bem azedinho Bem característico do pão de queijo Então esse aqui é um dos ingredientes principais, tá? E o polvilho doce, ele vai estabilizar a nossa massa Ou seja, ele vai fazer crescer Não vai deixar o nosso pão de queijo rachar E ele vai se manter do mesmo tamanho Mantendo aquela crostinha crocante, tá? Então vai se manter a crostinha crocante por fora E macio por dentro com o nosso polvilho azedo, beleza? Então vamos colocar o nosso polvilho aqui dentro Polvilho azedo, agora vamos colocar o nosso polvilho doce Agora vamos adicionar o nosso sal, tá pessoal? Apesar do nosso queijo já conter sal Tem que ir um pouquinho de sal aqui Pra poder equilibrar o sabor, tá? Vamos dar aquela misturadinha Pronto, nosso polvilho já tá bem misturadinho E a nossa mistura já ferveu Olha aqui Vamos agora começar a escaldar Este nosso polvilho, tá pessoal? Essa etapa é muito importante Pra poder fazer um pão de queijo de qualidade, viu? Pão de queijo mineiro Autêntico, pessoal Tem que ser escaldado Se você ver alguma receita aí que não escalde o polvilho Pode ser até com os ingredientes um pouco diferentes desse do meu Não tem problema Mas se não escaldar o polvilho Não é pão de queijo mineiro, tá? Isso eu garanto a vocês Tem muita receita que eu já vi por aí Que fala que é pão de queijo mineiro Que nem escalda o polvilho Então sinto muito lhe formar Mas vocês foram tapeados Se vocês quiserem também Vocês podem fazer essa mistura na mão, tá? Apesar da nossa mistura que ela tá quente O polvilho já esfria ela E dá pra você manusear E eu acho até mais fácil Pronto, meus amigos, ó Já tá escaldadinho os nossos polvilhos, ó Olha só a textura que fica Olha, é isso aqui, tá vendo? Agora nós vamos começar a preparar Em si o nosso pão de queijo Nós vamos colocar ovos E vamos misturar um por um, tá? Se você tiver uma batedeira Com aquele acessório raquete Você pode usar ela, tá? Que você vai fazer o pão de queijo mais rápido Mas aqui eu tô fazendo na mão Igualzinho fazemos aqui em Minas, tá? Pra vocês verem que dá pra fazer De forma simples, fácil e rápida, tá? Qualquer coisa você pode fazer na colher de pau Que eu já tô só acostumado a fazer na mão Assim eu acho bem mais rápido e bem mais prático Pronto, meus amigos, olha só Essa textura mesmo que tem que ficar, tá vendo? É agora, nessa hora que nós vamos pegar o nosso queijo Aqui, pessoal, é bem importante esse lance do queijo aqui, tá? Eu tô usando aqui queijo canastra É um tipo de queijo que é produzido lá na região da Serra da Canastra Aqui em Minas, tá? Se vocês quiserem, você pode usar o queijo Minas padrão Que você acha normalmente bem mais fácil aí na sua cidade, né? Mas pra fazer esse pão de queijo Eu recomendo que você use ou o queijo canastra ou o queijo Meia Cura Beleza? Então vamos colocar aqui dentro e só incorporar Pronto, meus amigos Massa do pão de queijo já feita Olha só que bonitão que ficou a nossa massa Agora pode ver que até já desgruda da mão, tá vendo? Agora, bora bolear isso aqui e assar Agora, meus amigos, em uma assadeira Aqui eu untei com óleo, tá? E polvilei farinha de trigo Isso fica muito mais fácil pra você retirar seu pão de queijo, tá? Uma dica que eu dou pra vocês Nós vamos pegar a nossa massa Tá vendo aqui? Se você quiser pra facilitar Pode passar um pouquinho de óleo na mão, tá vendo? Fica bem mais fácil pra você bolear, tá? Então vai pegar um pedaço da nossa massa E bolear Olha aí a boleinha do nosso pão de queijo O interessante, pessoal, é que esse pão de queijo que eu tô ensinando pra vocês Vocês podem deixar no freezer por até três meses, tá? Você aí do faça e venda é uma boa opção pra você e ganhar bastante dinheiro, tá? Ou se você, como eu, do faça e coma Faça, deixa congelado e na hora que você quiser lanchar Você vai lá, retira e assa Combinado? Prontinho, meus amigos Olha só como que ficou Os nossos pães de queijo Que tofzeira que ficou, ó Olha só isso, ó Agora nós vamos levar isso aqui pra assar Porno pré-aquecido a 200 graus E vamos deixar lá entre meia hora e quarenta minutos Fechou? Então, bora lá Meus amigos Falem pra mim se esse é ou não é Um dos pães de queijo mais bonitos que vocês já viram por aqui Olha só isso Olha só o tamanho que esse pão de queijo fica E o melhor, ele se estrutura Tá muito quente, mas eu vou tentar abrir um aqui pra vocês, ó Ó Olha, ouviu o barulhinho, ó Olha isso Tá muito quente Olha Olha isso, pessoal Olha isso, meus amigos, ó Olha Que pão de queijo tofzeira, meus amigos Curtiu a receita? Se curtiu, não esqueça Senta o dedo nesse like E se for novo no canal Se inscreva ativando as notificações Pra não perder nenhum vídeo Faça a receita e me marca Arroba o Will Procopio Até o próximo vídeo Fui! Arroba o Will Procopio